Uou, opa, e aí? Ha, seguinte aqui é o Goten, e já vai se inscrevendo no canal, também não esquece de meter o like que é muito importante Ah, e mais uma coisa, pra vocês que gostam muito do canal e querem apoiar a gente e ganhar também vários emojis maneiros É só clicar em seja membro, e olha, vou te falar, os emojis que você vai ganhar são muito maneiros, além de ajudar o canal E aliás, se vocês pegarem o melhor membro de todos, vocês vão me ajudar demais Acho que me empolguei, né? Bom, muito obrigado de qualquer forma e bora pro vídeo Uou, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Ih, pera aí, eu tô indo pra direção errada Muito bem, hoje galera, aqui no Minecraft, eu vou ser filho do Sasuke e da Hinata, um casal bem inusitado Mano, é sério, eu não esperava que a Hinata e o Sasuke fossem ser um casal, né? Mas e aí, vocês gostam desse chip? Sakurinata, mano, comenta aí, vocês gostam ou não? Comenta aí, hashtag Sakurina nos comentários Então, mano, é isso aí, Sasuke e Hinata são um casal nessa dimensão E eu, Gotenzão, sou filho deles Aliás, eu tenho o Byakugan, eu tenho o Sharingan E vocês vão ver quais poderes eu tenho Eu sou basicamente um Ryuga Uchiha, o ser mais poderoso que esse mundo já viu Que poder é ele? Então, break nesse do like, se você vê o break nesse do like e não deixar o like, é 7 anos de azar Então, deixa o like pra não ter 7 anos de azar, né? E, mortal do inscreva-se Se você não se inscrever, vai juntar com 7 anos de azar, vai virar 14 anos de azar Então, se inscreve aí, partiu 2 milhões de inscritos, fechou? Essa é a nossa meta agora E, peraí, olha eles aí O casal do ano, Sasuke e Hinatinha Que casal bonito, cara É sério, é um casal bem bonito O Sasuke é bonitão e a Hinata e... Bom, ela é muito, muito bonita Sasuke! O que hoje vocês falaram que iam me treinar Um treino, o Chi-Hai-Yuga Ela tem vergonha até hoje, né? Mas, bom, é um treino Chi-Hai-Yuga Então, a gente tem que ficar bem forte E é um treino especial Será que eu vou poder me tornar o próximo Hokage da Vila da Folha Se eu passar nesse treino? Eu acho que sim, hein? Eu quero ver se você vai ser forte pra derrotar a gente É claro que eu vou, porque eu tenho que derrotar um certo alguém E eu tô falando de você, cara Porque eu... Porque você é meu pai e eu quero ser mais forte que você E outra coisa Como é que eu vou perder pra um cara sem braço? Olha isso aqui Caraca, como é que ele faz mortal com um braço só? Mamãe, é o seguinte Olha, como é que vai funcionar o treinamento? Vai, me explica aí Ah, você vai ter que vencer nós dois, né? O quê? Pera aí Exatamente Eu vou ter que vencer a princesa do Byakugan E o Kagu das Sombras O emo gótico... Ah, o Kagu das Sombras Isso, eu ia falar emo gótico das trevas Mas é, o Kagu das Sombras é melhor Hã? Quê? Tá bom, tô certo Eu sou fã do Naruto e não vou perder Ué, o que que é? Agora eu tenho que ser seu fã Eu sou fã do Naruto, que é bem mais da hora Ah, eu prefiro Sasuke mesmo Caraca Obrigado Tá bom, tá bom Olha só Ô, mamãe Vamos começar essa luta aí ou não vamos? Você quer que eu vá primeiro? Eu tenho que vencer vocês dois, é isso? É Tudo bem, então Se esse é o treino especial, eu tô certo Não vou perder Mortal do Inscreva-se É É, que ativa O Byakugan, mãe Claro Mãe, por acaso Agora me pega Como é que ela virou um palito de madeira? Após de você Ô, mãe, é o seguinte, cara Foi assim que o pai pediu você em casamento? Ah, quer se casar comigo? Eu sou um emo gótico Na verdade, ele pediu eu em casamento Quando a gente estava em uma jornada Em missão Ah, entendi Perda de tempo, hein, pai Tá bom, vamos pra batalha, mãe Vamos pra batalha Oh Mangekyou Sharingan Só vem, filho Ha, vambora Aí, olha o que eu aprendi, mãe Oito trigramas Sessenta e quatro palmos Do Sharingan Ah, toma É, isso aqui é do meu Mangekyou Agora me acha Você tá aqui 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 Você não engana o Mangekyou Sharingan, mãe Não com quem junte Mesmo, então Ai, ai, ai Nossa Ai, droga Você tá pegando pesado, mãe Mas eu não vou pegar leve com você, não Oito trigramas Sessenta e quatro Fugiu Fugiu nada Fugiu nada, mãe Preciso carregar mais chaca Calma, calma Desativa isso daqui Vai lá, Goten Ah Susanoo, fase três Ah, você vai usar o Susanoo mesmo? É claro, mãe Eu não sou um Ryuga A toa, né Vem pra luta Ah, então tá bom Eu vou te mandar Pra você passar as férias Lá com o seu tio Toner Na lua Eu nem sei quem é Toner E não quero passar férias com ele Ah, mas vai Eu quero passar férias com o Naruto Se perder, você vai Se você perder, você vai Aliás, você vai de qualquer jeito Porque ele tem que ensinar Um modo chamado Tensei Gun Ah, pra que tem Tensei Gun Se eu tenho o Susanoo? Olha ele no céu Olha ali no céu Tem um passarinho logo ali Tem ninguém não, mãe Eu vejo tudo, mãe Eu tenho o Biakugan e Sharingan Então tá Caguei Ai Você não tem chakra Vai acabar morrendo sozinha Não vou não Vai sim Foi o que eu disse, mãe Não se preparou pra luta comigo Perdeu Desativar Susanoo Ok Era um clone Que? Era um clone Coitada Como se eu não conseguisse De diferenciar um clone Com o meu Mangue Que eu xeringan, né pai? Fala aí É Quer dizer, era um clone sim, mãe Era um clone sim Claro que era um clone Era um clone É isso aí, pai Vamos pra luta ou não vamos? Vamos Tudo bem contra você, pai? É simples Biakugão Vamos lá É hora da luta 3, 2, 1 e... Vai! Já vai tomando 8 gramas 64 golpes aí no seu queixo já Vem Pai, eu tenho uma técnica Que eu nunca te mostrei Que eu já despertei, tá bom? Eu vou te mostrar agora Susanoo Perfeito! Tá bom então É isso aí O que? Não, pera aí É o mesmo Susanoo do seu pai É, meio que a gente é pai e filho, né? Até que faz sentido isso Mas pai Não é porque você tem um narigudo em cima de você Que você é mais forte que eu Você não tem um braço Digo a mesma coisa pra você Narigudo Vem cá Seu narigudo fedido Vem cá O meu narigudo é bem mais forte Toma Ah, o meu narigudo É, tem o nariz pulido Toma Ah, Renata, saí no caminho Ai Pisei na mãe Foi mal, mãe Pisei na sua cabeça Só foi sem tensão, tá bom? Ah, vem cá Ah, toma Droga Ah, eu não acredito que eu vou ter que chegar nesse nível 8 trigamas 64 golpes do Susanoo Pera aí É sério que até agora eu não consegui te vencer? Tá Ele sabe voar, né? Não é à toa que você é o Hokage das sombras, tá? Isso eu não posso negar Eu sou forte Mas será que você tá pronto pra isso aqui? Quer ver? O quê? Rinnegan supremo Ryuga Ah, eu também tô pronto O quê? Como assim? Pera aí, você também tem o Rinnegan supremo? Tenho Mas será que o Chakra Ryuga no meu corpo não é mais forte que seu Chakra Uchiha? Vai Porque eu tenho a mistura dos dois Então vamos ver Dá, teima E eu vou ser Hokage Vamos Tá passando muito tempo com o Naruto Não tô passando tempo nada Que eu vi ele na TV falando isso e copiei Ah, mortal do inscreva-se Ah, oito trigramas Sessenta e quatro golpes Droga aí Tá ruim de novo Toma Não, vou continuar usando a minha Tati contra você Vou continuar usando Ela tá indo muito bem Toma, mais um Ai, ai, ai Droga Droga E meu pai é muito forte, cara Pra me vencer ele eu vou ter que ativar o Mangueiro e o Sharingan e o Susanoo junto Mas eu preciso de mais Chakra Já sei Droga É hora daquele Jutsu Kakashi, você me ensinou E eu vou utilizá-lo com maestria Técnica secreta Da fila da folha Jutsu do dedo secreto da aldeia da folha Uh Mil anos de dor Toma O quê? Ele sobreviveu Vai de novo então Técnica do Kakashi Nunca falha Mil anos de... Você tá brava? Eu não tô brava não, filho Relaxa Eu acho que ela tá brava, pai Ela tá me olhando com uma cara meio estranha Ai, meu Deus Pô, amanhã, então Só peguei essa técnica do Kakashi Porque meio que... Então, ele me ensinou E eu nem queria aprender Onde que eu me escondo Ai, meu Deus Ai, ai Tem que ter uma escada aqui Uma escadarinha aqui Vou fugir Vou fugir da minha mãe Vou fugir da minha mãe Tá, mas peraí Ah, volta aqui, pai Cadê meu pai? O quê? Ô, mãe Lembra da promessa? Cadê meu chapéu de Hokage? Se eu vencesse vocês Eu seria Hokage Eu tô com ele aqui no bolso Peraí, você tá falando Cara, eu 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 sou Hokage Eu tenho uma outra surpresa pra você Peraí Você tem mais alguma coisa Além do chapéu? Tama aqui, ó O manto Não, não é lá Não, lá Eu quero também Aparece você, filho Tá bom, pinfolha Ah, quer dizer Ei, Hinata É isso aqui Calma aí Tá aí Peraí Isso aqui é uma capa Uma capa de Hokage Peraí É sério que eu sou o oitavo Hokage Da Vila da Folha Sim, mas desativa o seu Suzano Você tá gastando chakra Eu não gasto chakra Eu sou Ryuga Eu tenho chakra infinito Agora corre que eu ainda tô bravo Ai, meu Deus Tá bom Ai, meu Deus Tá, galera Enquanto eu fujo da minha mãe Vocês vão deixando o like Porque o filho da Hinata E do Sasuke Se tornou finalmente O grande Hokage E na verdade O oitavo Hokage Da Vila da Folha Ou seja Eu sou a lenda que nasceu No planchiha Exatamente E no clã Ryuga, né Eu sou a mistura Dos dois maiores clãs Da Vila da Folha Na minha opinião Mas e aí Qual o seu clã favorito? O meu é o clã Tihra Achei que tivesse bem claro Mas é Bom Eu não sei Eu acabei de cair no esgoto Então provavelmente Minha mãe vai me matar Porque eu vou estar fedendo Pra caramba É, fogo ou não é? Bom É isso, galera Espero que vocês tenham gostado E, mano Peraí Ela tá atrás de mim ainda Calma, calma, calma Ah, espada Corre, corre Corre, corre, cara Ela é louca Aí minha mãe deve me seguir É isso aí, galera Muito obrigado a todos Valeu, falou, fui E tchau Tchau Amém.